Olá, eu queria falar uma coisa com você aqui hoje, muito importante. É sobre um programa que eu assisti, uma gravação do Powerful JRE. No caso é o Joe Rogan Experience, episódio 1347. Ele entrevistou novamente o Neil deGrasse Tyson e eu gosto muito de ver esses programas dele. Eles são programas, eu acho, bastante interessantes, embora não sejam todos em inglês, sem legendas, tá? Mas foram duas horas e vinte com o Neil deGrasse Tyson e foi sensacional. Eu escutei o programa inteiro e ainda bem que consegui entender tudo. Quer dizer, 98%, eu vou chutar um número bem alto assim, porque muito pouca coisa passou despercebido, né? Eu tive que ouvir várias vezes até que consegui entender. Mas o principal, a essência da conversa entre os dois, eu consegui. Então, o que o Neil deGrasse Tyson falou e eu queria passar pra vocês, que está em voga, está muito em moda hoje em dia, é justamente a importância dos nossos jovens estarem alertados contra a desinformação. Gente, o que acontece com os antivacinas, o que os antivacinas estão fazendo, os antivax ou o caixãozinho, né? A turma do caixãozinho branco, certo? Os terraplanistas, todo esse movimento que é contra a ciência hoje em dia, estão acabando com a ciência no Brasil. Isso é terrível, é terrível. Por quê? Porque a ciência obriga, o pensamento científico nos obriga, nos ensina, nos acostuma, nos deixa praticamente sem outra opção a não ser questionar. A gente passa a questionar tudo, a gente passa a querer evidências das coisas que estão acontecendo. E não é qualquer pessoa que vai jogar qualquer besteira pra gente que a gente vai engolir. Não. Por isso aboliram, na década de 60, na década de 64, aboliram a filosofia do segundo grau. Justamente pras pessoas não questionarem. O questionamento incomoda. Por isso executaram Sócrates, certo? Porque ele incomodou, ele incomodou a democracia, ele incomodou o pessoal da Grécia naquele tempo. Então, o que o Neil deGrasse Tyson fala, tem um trecho dele que ele fala, que é fundamental para os dias que nós estamos vivendo hoje. É muito importante que nós divulguemos a correta ciência. E por causa disso, eu convido vocês a conhecerem os canais da resistência científica, que estão listados todos aqui embaixo. Tá? Um por um. Vão lá e se inscrevam nesses canais que são todos sérios. Não vão atrás de qualquer coisa que vocês escutem na internet, que vocês vejam na internet. Não vão atrás de qualquer notícia que vocês vejam como verdadeira. Comecem a descobrir, a entender o que são fake news. Comecem a diferenciar as fake news. Sigam sim, sigam sim em boatos.org, boatos.org e o canal Ifarsas do Gilmar, que são muito importantes. Ele tem feito alguns vídeos em collab com o Pirula, onde eles fazem várias conversas desfazendo fake news sobre ETs, sobre viagem no tempo, sobre antivax. Eles já fizeram vários programas, é bom vocês assistirem esses programas desse canal Demov, fake news com o Pirula, onde vocês vão começar a descobrir o Ifarsas, o boatos.org e qualquer um desses canais aqui do resistência científica, que estão aqui na descrição do vídeo, são muito importantes que vocês conheçam e aprendam a ciência correta, principalmente os jovens. Vocês, jovens, que estão entrando na universidade agora, que estão entrando na academia agora, muito cuidado com a doutrinação. Não deixem que a doutrinação tome em conta de vocês. E muito cuidado, muito cuidado mesmo com o argumento do poder. O que é o argumento do poder? É aquele argumento que o professor fala para vocês assim. Ou você aceita o que eu falo, ou eu te reprovo. Então, talvez, não seja muito interessante você contestar o teu professor na sala de aula, tá? A você, pode tirar um ponto na pergunta lá que ele fez para você, porque você respondeu o correto e ele colocou que está errado, porque você está indo de encontro às convicções dele. Mas você, cuidado, muito cuidado para não ser reprovado por causa do argumento do poder, que é pior que o argumento da autoridade, que é aquele que fala assim. Ah, você não pode falar sobre isso porque você não tem as credenciais necessárias. Você não tem os diplomas necessários, tá? Aí vai entrar o lugar de fala. Sim, você tem o lugar de fala. Desde que você estude, desde que você se aprofunde, desde que você pesquise. Então faça isso, estuda, se aprofunda, siga os canais corretos, siga as pessoas corretas, aprenda a diferenciar as fake news das news verdadeiras, ok? Não é porque um canal é pequeno que ele não mereça confiança e não mereça credibilidade. Essa é a bandeira que eu sempre vou levantar no meu canal aqui e eu gostaria que todos vocês da resistência científica corroborassem essas minhas palavras. Canal pequeno também tem direito a credibilidade, desde que ele faça a ciência correta. Confiram os meus links. Dessa vez, as fontes que eu vou deixar são os links dos canais da resistência científica, o link do canal do John Rogue e alguns links do canal do Pirula, no caso do The Move, né? Não é bem o canal do Pirula, é o canal The Move, aonde tem os programas do Pirula com o Gilmar e Farsas. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontece com aquelas pessoas que tentam fazer a ciência incorreta com as teorias da conspiração que andam rolando hoje em dia. O Neil deGrasse Tyson, no Powerful JRE, ele fala muito do que está acontecendo com os antivax. Gente, está morrendo gente de sarampo por causa dos antivax. A galera do caixãozinho branco, a turma do caixãozinho branco. Não venham esses charlatões ou charlatães. Todas as duas formas estão corretas no português, aliás, tá? Diga-se de passagem, charlatãos ou charlatães. Vocês podem usar as duas formas que estão corretas. Não deixem que nenhum desses façam a cabeça de vocês contra essas ideias. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Aliás, para você que está aí me ouvindo e que precisa estudar e que precisa conhecer esses canais da resistência. Que dê uma olhada nesses vídeos do Pirula com o Gilmar do Ifarsas. Conheçam o Boatos.org, que inclusive tem até grupo no WhatsApp com boletins de fake news. Vejam os canais sérios. Canal pequeno também tem direito à credibilidade, desde que faça a ciência correta. Ciência correta. Estudem bastante. Cuidado com o argumento do poder, que é muito perigoso. Gente, um abraço. Até a próxima. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho